MC Tiozinho Vou falar um pouquinho de mim como eu era no mundo Se liga aí Vamos Vem galera, vem, eu sou MC Tiozinho, vem Vamos falar merda Vem, vem comigo galera, vamos falar merda Eu era assim Eu era assim Ostentação, patrão, mansão Eu defecava pela boca Fazia papel de trouxa Papel de trouxa Falava que tinha 300 Camaro E andava de golzinho Financiado Com 500 prestação Falava de casas, piscina, mansão Mas na minha casa Nem tinha portão Meu cordão Banhado de ouro Era mais grosso que o meu pescoço Era maior que a minha inteligência Mas eu tinha urgência de aparecer Do meu lado Munido, bem acompanhado 500 mulheres 500 mulheres Aí sim, compadre Pavão alado Todas elas, tipo cinderelas Todas elas sabiam 4x4 Qual que é o resultado Qual que é o resultado? Como é que é? Tabuada do 8 Hipotenusa raiz quadrada Tô brincando, tô brincando Nenhuma delas sabia nada Não era médicas Não era advogadas Mas mesmo assim eu só queria A mais sarada A mais sarada Coitadas Nunca viram falar de escola Só sabiam que eram Rainhas da quebrada Eu só andava de Lacoste Quicksilver 212 Bugari Cartier Tudo original É claro Da 25 Pode crer O meu trabalho Carteira assinada Eu acordava cedo Você acredita? É Não era não Eu era vacilão Convidava todo mundo Vem, vem Vamos falar merda Defecar pela boca Ostentação Mansão Patrão Eu sou bom Mas o tempo passou Olha aí o que sou Um homem renovado Nos caminhos de Deus Deixei de ser ateu Eu achava que acreditava em Deus Eu apenas achava Hoje De madrugada De joelhos Estou aqui cantando E falando o meu segredo Eu melhorei Estou rico Não de grana E sim De coração Eu tenho Deus Eu tenho Deus Hoje eu tenho Deus Eu sirvo a Deus Sem grana Com paz Com a minha família Voltar pro mundão Jamais Cansei de viver Num mundo de ilusão Um otário bobão Cansei de falar merda E hoje eu sou um cristão E hoje eu sou um cristão Então